O Jefferson Arroz chegou recentemente. O Jefferson Arroz que já passou pela Arábia, pela Espanha, pela Itália, pela Romênia. É um jogador experiente, como a gente fala, um jogador rodado, o Jefferson Arroz. Combrança para Jefferson Arroz. Ele quem domina. Buscou essa inversão. Rohan, ele contra Max Pardalzinho. Sobrou para o Max. Já dentro da área do Jordi Anselmo. Escorou para Eric Flores, dominou, bateu por alto. Gol mais rápido do estadual 2014 até agora. Aliás, golaço de Jefferson, novo operário. Modesto, diz que o gol foi de todos. Cinco minutos de partida, Jefferson fez 1x0. O rebote voltou com o Michel, ele vai tentar bater para o gol. É o centroavante do time do operário, fez boa jogada. Na grande era, bateu para o gol, gol aberto. Jefferson. Gol. Reclama com o Lupato. Olha o Jefferson Arroz. Cruzamento. É para o Michel, para o Aguinaldo. Agora é perigo, bateu e é gol. Gol. Inverteu o jogo aqui da esquerda para o Jefferson. Passou o Aguinaldo, recebeu o derrubo, bateu para o gol. Atrás. E a partir do Doom. 2, 0,聊. TEMP. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto